Como que você pode fazer para gerar mais leads e vendas via WhatsApp? É isso que eu vou te ensinar aqui hoje, como fazer campanhas de WhatsApp de maneira efetiva e como rastreá-las. Primeiramente, o que elas são? Como elas funcionam? As campanhas de WhatsApp que a gente vai fazer aqui são campanhas que você vai utilizar dentro do Facebook e do Instagram para gerar mais leads. Então você vai fazer campanhas, vai impulsionar, vai buscar mais pessoas te chamando dentro do WhatsApp. Esse tipo de campanha funciona muito bem para a maior parte dos negócios que você pode fazer esse atendimento de maneira rápida ali via WhatsApp. Então qualquer tipo de varejo, lojas de roupa, deliveries de comida, qualquer coisa do gênero pode se beneficiar desse tipo de campanha. Eu quero te mostrar aqui agora na prática como que você vai fazer essas campanhas, tá? Então vamos direto aqui para o meu computador que eu vou te mostrar no gerenciador de anúncios do Facebook como que elas funcionam. Então aqui a gente tem o nosso gerenciador de anúncios do Facebook, eu estou aqui na conta da V4, tá? Então a gente vai fazer aqui uma nova campanha. Nessa nova campanha é muito importante que você escolha o objetivo correto, tá? Então o objetivo de uma campanha de WhatsApp, nesse caso, vai ser o objetivo de mensagens, tá? Então eu vou fazer aqui uma campanha de WhatsApp, tá? Não estou criando para categoria especial. Vou fazer aqui uma campanha de mensagens, com por enquanto um conjunto de anúncios, vai ser o meu público 1, e com um anúncio, é de 1 também. Maravilha! Está criada então a nossa campanha aqui, a nossa campanha de rascunho, e aí é muito importante que você vá direto aqui para o nosso público, para você entender um pouco dessa parte da configuração da campanha, tá? Primeira questão que a gente tem que ver aqui na campanha de WhatsApp é dentro do nosso conjunto de anúncios, tá? Aqui dentro do conjunto de anúncios a gente vai ter o destino das mensagens. No destino, nesse nosso caso, a gente quer utilizar o WhatsApp, o WhatsApp Business, tá? Então aqui já entra um primeiro requisito, você tem que ter uma página do Facebook, isso já é padrão para anunciar dentro do Facebook. O importante é que dentro dessa página você vai ter que linkar o seu WhatsApp, idealmente sendo o WhatsApp Business, tá? Então tendo isso, já vai estar tudo ok e você vai conseguir fazer suas campanhas. Basta vir aqui, ó, selecionar a página, no caso eu vou selecionar o V4, e aí você vai ver que ele vai selecionar aqui o nosso número, tá? Então, está tudo certo agora, já está configurado, e aí a gente partiria para o nosso público, criação de público, tudo aquilo, que eu não vou entrar muito em detalhes agora. Dentro dos públicos aqui, a minha dica bem básica, que a gente sempre fala no V4, mas nunca é demais reforçar, né? É que você tenha múltiplos públicos. Então trabalha ali pelo menos um público de interesse, né? Então segmenta a região que você vai trabalhar, e aí a dica é, se você trabalha com delivery e coisas do gênero, é interessante que você lembre de trabalhar ali uma região próxima e tal, que você vai poder fazer as suas entregas de maneira mais rápida. E usa isso como argumento no teu anúncio. Se você consegue entregar rápido, por exemplo, em uma, duas, três horas, uma coisa bem rápida assim, usa isso no teu anúncio, bota isso o mais claro possível para as pessoas. E aí lembrando aqui dos públicos, faz um público de interesse, faz um público de remarketing, né? Então basta vir aqui, ó, a gente pode vir aqui nos públicos personalizados, a gente vem e cria um novo público personalizado, e aí tu pode fazer, se tu já trabalha no Instagram, no Facebook e tal, um pouco mais profundamente, vamos dizer assim, né? Mais profissionalmente já, tu consegue fazer aqui pessoas que estão interagindo com o teu perfil, pessoas que estão interagindo com a tua página, então tu consegue fazer remarketing para elas, ou seja, todo mundo que te segue, que comenta, que compartilha, que interage com a tua página, pode fazer remarketing para eles, e campanhas de WhatsApp para essas pessoas tendem a ser muito efetivas, tá? Então isso é bem legal. Então tem aí três públicos, né, em média, então um público de interesse, para pessoas novas que não te conhecem, um público de remarketing, que é bem interessante também, tem aqui uma série de ideias, algumas eu já falei, e também, se possível, um público semelhante, né, um público lookalike, que a gente fala. Então tu pode pegar, por exemplo, uma lista de clientes que tu já tem, ou até as próprias pessoas que interagem contigo no Facebook, que eu falei anteriormente, no Facebook ou no Instagram, e tu pode fazer um lookalike, ou seja, buscar pessoas semelhantes a elas dentro do Facebook no Brasil. Não faça um público só, por mais que você pense que não, vou fazer só um, vou testar aqui, faz no mínimo dos mínimos dois, tá? Esse é o mínimo base zero, senão tu não vai conseguir saber se uma mensagem a 2, 3, 5, 10 reais, se ela é barata ou cara, porque tu não vai ter como comparar. E a mesma coisa para os anúncios. Então aqui, quando tu cria a campanha rapidamente, que eu só tenho um ad, né? Então é importante que tu fale nesse anúncio, que tu vai levar a pessoa para o WhatsApp, clique aqui, chame a gente no WhatsApp, fale agora rápido, coloca ofertas. Então tenha múltiplos anúncios. A mesma ideia dos públicos tu pode usar aqui. Tem ali no mínimo dos mínimos dois anúncios, idealmente três, quatro anúncios ali diferentes, bem distintos uns dos outros, para que você possa testar múltiplas possibilidades. Se tu conhece um pouco mais do Facebook, tu já deve estar imaginando que essa parte de pixel para dentro do WhatsApp não vai ter muito como fazer, né? Então como é que vai funcionar? A ideia aqui é que você tenha um local que a pessoa que está ali atendendo no WhatsApp possa registrar esses contatos. Então essa pessoa pode ser tu mesmo, caso tu seja o dono da empresa e tu mesmo responda no WhatsApp. Pode ser o teu vendedor, ou no caso de um gestor de tráfego, como a gente aqui faz, ele vai ser o nosso cliente ou o vendedor do nosso cliente, né? A mesma ideia. E aí o ponto é que a gente criou um CRMzinho, entre aspas, tá? Porque não é bem um CRM, não é um software, nada do gênero. É literalmente uma planilha que está na minha tela agora. Então essa planilha, ela tem que ser o mais simples possível para que um vendedor, por exemplo, que mesmo ele não tendo muito incentivo de preencher a planilha, muitas vezes, ele não quiser fazer por algum motivo, por achar difícil, por achar demorado, ou por não ver valor, mesmo esse cara, ele consiga preencher isso aqui rapidamente, não perca muito tempo. Tu vai ver que ela é super simples. Então ela tem aqui, quem é essa pessoa? Normalmente isso já está no WhatsApp, a pessoa normalmente tem o nome ali, caso não tenha, tu pode perguntar. O telefone dela, isso está garantido, né? Porque ela te chamou, tu tem o número dela e é importante tu ter isso aqui, porque depois tu vai ter uma lista de clientes que tu pode colocar dentro do Facebook e fazer o lookalike que eu falei, tu pode fazer o remarketing e coisas do gênero, tá? Então é importante que tu registre ali os números das pessoas. O canal que ela veio, esse aqui é uma ideia nossa, normalmente a gente questiona qual canal, de onde que essa pessoa veio, de onde que ela viu a gente, né? Então nesse caso aqui, pode ou não ter esse, esse aqui é bem opcional mesmo. o produto que essa pessoa estava interessada ou comprou e aí do lado vai ter o faturamento, se ela estava interessada no kit teclado gamer, por exemplo, que é o exemplo que eu tenho aqui na minha tela, beleza, tu bota isso ali, tu pode ter até um drop down com os teus produtos, os teus serviços, assim como é aqui no canal, então eu tenho aqui o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, loja física, OLX e tal, e aqui eu poderia ter um drop down. No caso desse cliente que a gente pegou o exemplo, ele tem muitos, muitos produtos, então não teria como fazer um drop down, ficaria gigantesco, então é melhor que ele escreva ali rapidamente, tá? O faturamento, bem óbvio, quanto que essa pessoa pagou, quanto que ela gerou, isso é bom pra tu calcular o ROE, o ROAS, etc, super simples. A data, muito simples também, só pra tu saber depois separar, beleza, no dia 12 do 2 eu tive X contatos, no dia 3 eu tive Y e assim sucessivamente, tu vai conseguir depois gerar um gráfico, fazer um filtro, o que for, pra conseguir fazer as tuas análises, e um campo de observações se for necessário, tá? Então tu tem que instruir essa pessoa que vai estar recebendo lá os contatos no WhatsApp, pra que ela preencha isso e tu tem que tentar mostrar, vender essa ideia pra essa pessoa, fazer com que ela entenda que isso vai ajudar ela, porque tu, como o cara que tá fazendo as campanhas, tendo esse feedback, tu vai saber o que que tu pode focar mais, né? Então tipo, se tu viu aqui que esse, por exemplo, aqui na minha planilha Redmi Note 8, né? Redmi Note 8, Redmi Note 8, várias vezes ele aparece, eu como cara do tráfego, eu sei que eu posso anunciar cada vez mais ele, porque tá vendendo, as pessoas estão realmente chegando. Já o controle de PS3, né? Ele aparece pouquíssimas vezes aqui, apareceu uma vez só, então isso é bom pra todo o ecossistema, e é assim que a gente rastreia essas vendas. A última dica que eu quero passar pra você é voltando aqui nas campanhas, tá? Então, vamos considerar que pra WhatsApp, é isso aqui. Pra WhatsApp, tu vai fazer as campanhas, múltiplos públicos, múltiplos anúncios, né? Vai levar todo mundo pro teu número de WhatsApp Business conectado com a tua página, e o vendedor, o dono da loja, quem tiver responsável por isso, vai ter que anotar tudo num CRMzinho ali no Excel, e aí, cara, isso vai funcionar. Esse CRM que eu mostrei pra vocês, só pra vocês terem uma ideia, em 20 dias, mais ou menos, a gente gerou mais de 150 mil reais em vendas nesse cliente, que eu não vou dizer o nome, mas nesse cliente aqui que vende celulares e coisas eletrônicas, né? Então, isso funciona. E a gente trabalhava só ali numa região de mais ou menos 5 quilômetros dele. A dica final que eu quero deixar pra quem aí ficou até o fim do vídeo, é que essas campanhas aqui pra WhatsApp que a gente selecionou, olhando na tela agora, a gente tem aqui, ó, de novo, no conjunto de anúncios que foi onde a gente definiu que a gente vai rodar campanhas de WhatsApp. Porém, campanhas de Messenger e de Instagram Direct também funcionam da mesma maneira. E tu, como gestor de tráfego, consegue acompanhar um pouquinho melhor também. Não é nada muito profundo de rastreamento, mas pelo menos tu consegue, se tu fizer, por exemplo, pro Messenger, é muito mais fácil porque qualquer página tem um Messenger barbada, bem tranquilo, e tu consegue acompanhar as conversas e dar feedbacks, bai, eu vi que tu, na conversa lá, tu tá sendo, sei lá, muito direto ao ponto, tem que ser um pouco mais consultivo e tal, então tu consegue acompanhar melhor a mesma coisa com o Instagram Direct. Faça também campanhas de Messenger e de Instagram Direct que elas também funcionam muito bem. E aí, usa o CRM de vendas que a gente montou, vai estar aqui na descrição o link também, pra que você possa fazer uma cópia e usar aí no seu negócio ou nos negócios que você atende. Lembrando que se esse vídeo fez sentido pra ti, por favor, deixa um like aqui e um comentário aqui embaixo se ficou com alguma dúvida, alguma ideia também que você possa incrementar, a gente vai adorar ouvir ela aqui e discutir contigo. E se tu é uma empresa e tá precisando vender mais assim com estratégias como essa e também estratégias mais robustas do que essa, a gente com certeza pode te ajudar. Acesse o v4company.com, vai lá, vai ter um formuláriozinho pra tu te cadastrar, faça a tua aplicação e a gente certamente vai entrar em contato contigo pra entender aonde que a gente pode ser útil pro teu negócio. E se tu trabalha com marketing digital e gostaria de incrementar ainda mais os teus conhecimentos, você pode conhecer aqui na descrição também o cientista do marketing, a gente tem literalmente um curso que a gente explica passo a passo do que a gente faz. Coisas como essa aqui que eu tô explicando no WhatsApp e é só ali o topo do iceberg, funciona muito bem, dá pra fazer muitas vendas, mas dá pra ir muito além disso e a gente mostra como fazer isso na prática dentro do cientista do marketing. E se você atua com isso e quer profissionalizar ainda mais o teu negócio e de repente trabalhar com a gente, você pode conhecer também a franquia da V4. Aqui na descrição vão ter todos os links, o que fizer sentido pra você, por favor, clica lá e vem conversar com a gente. Eu sou o Guilherme Nippert, equity partner da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto